Música Fala aí pessoal, beleza? Fiaspo aqui e sejam bem-vindos ao nono episódio de Mega Man 8 Depois de muito tempo trazendo só Crash Bandicoot, na verdade 3 episódios Vamos voltar com Mega Man 8 e agora no castelo do Dr. Wily E essa fase é bem chatinha pra passar, porque é aquelas negócios de slice, slice, down, down, jump, jump E ela é chata pra passar galera, vocês não tem ideia, eu tento que ela é chata Mas vamos com calma, vamos tentar passar de primeira, que eu acredito que eu não vou conseguir passar de primeira Porque eu sou muito ruim, mas beleza, de boa E galera, eu tava pensando que, tipo o seguinte É, como vocês tão vendo, eu mal tô postando vídeo nesse canal aqui Quando eu tô postando, eu só tô postando de um jogo só E o motivo disso, é que eu gravo quando eu tô com vontade, né Como esse canal é menos descompromissado Eu não me sinto tanto na obrigação de gravar, quanto no outro Pera aí que aqui é complicado Então, tipo assim, quando me dá vontade de jogar o Mega Man, eu jogo o Mega Man em grave Morri, tá vendo, eu não consigo jogar enquanto falo É pra variar E... E como eu tava jogando Crash Bandicoot, eu gravei os 3 episódios de uma vez só, praticamente Porque eu tava empolgado E por isso saiu 3 episódios de uma vez Mas eu deveria fazer uma meta Tipo, postar Fazer uma meta não, né Fazer uma agenda pro canal, como eu já tinha falado há vários tempos Já que ia fazer, postar vídeos todo dia Mas não, não, acho que eu não vou conseguir fazer essa meta Porque agora que eu tô conseguindo É... Postar um vídeo por semana no Fiaspo Games O que eu tenho pra propor pra vocês É... Postar vídeos De um jogo só, até zerar Como assim, Fiaspo? Como você tá falando assim? Tipo, calma aí que essa parte é meio complicada Beleza Calma, vamos com calma Meu Deus Ai, foi Calma aí Ai, caraca Essa parte é muito difícil, mano Não! Merda Foi! Ah, conseguimos Beleza, é o seguinte O que eu tenho pra propor pra vocês É tentar postar Vários vídeos de um jogo só durante a semana Como assim? Como tá rolando séries de Mega Man 8 De Crash Bandicoot 2 E Packman World E eu tava prometendo trazer também O Dragon Ball Budokai Tem caixa de 3 Que agora é possível trazer É o seguinte Trazer só de um jogo A série que a gente já tá terminando aqui No caso Que é o Mega Man 8 É tipo, eu terminar ela e continuar outra série Tipo, não fazer séries simultâneas Sabe por quê? Porque se não, se eu não consigo postar vídeo no Fiaspo Games Aí acaba ficando sem vídeo Lá E com vídeo aqui E eu acho que vocês não querem isso, né? Vocês gostam mais de assistir os vídeos no Fiaspo Games E aqui é só mais um Uma forma de entreter vocês E no caso, então Eu iria terminar O O Mega Man 8 Depois ia continuar com O Crash Bandicoot 2 Ou Packman World Não sei E depois ia fazer outras séries assim E eu queria saber o que vocês acham sobre isso E eu me baseei nisso no Guzang Que ele tá fazendo isso Só que ele tá postando vídeo todo dia do Do GTA, né? Da série de GTA Então Sei lá Eu acho mais fácil assim Caraca, velho Eu vou morrer Merda Calma, eu preciso da bolinha pra matar esse chefão Vamos com calma aqui Pra matar o chefão Que a gente chega aqui e faz assim, ó É, só que aí eu tenho que acertar lá, né? Senão não acerta Não adianta Nossa, velho Ah lá, ele Nossa, velho Eu tô de sorte hoje, viu? Caraca Meu Deus Nossa Tá complicado Puta que pariu, velho Eu não vou acertar o bicho Calma Nossa, velho De céu Aí, acertei uma vez Aí, acertei duas Ah Vamos com calma Eu não acerto nem fudendo, velho Esse chefão é um saco Aí, foi Eu tenho que decorar mais ou menos aonde que eu tenho que ficar Pra nunca errar Ai, ai, ai Olha o carro de som passando na rua pra variar Não posso morrer não Vamos lá, galera 2h38, beleza Morri Droga Beleza, mais concentração pra passar essa fase Vamos lá Vamos com calma Tá denso Aqui, ó A bolinha Vamos lá Vamos ver Aqui no meio Ó, aqui provavelmente deve acertar lá É, não acerta É, mas pra cá Então deve acertar Aqui acerta, ó Nossa, velho Eu não acerto nunca Meu Deus Aí, ó Aqui vai, hein Nossa, nem assim eu acerto, velho Vamos, ajuda, ajuda, ajuda Nossa, velho O negócio estoura bem na hora Aí, foi Aqui Aí, foi Foi, 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 foi Vamos conseguir Aqui vai, ó Não Merda Eu vou morrer Com calma, hein Vamos lá Tananana 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 Aí, foi Nossa, deu uma travada violenta agora Com calma Ah, errei, velho Com calma Ah, não Vou morrer Eu vou morrer Nossa, não acertou, cara Acertei Ah Caraca, velho Eu vou morrer Ai, ai, ai É que ele não posso Pegar, não Senão eu morro Ele explode Tipo, pá Ah, é Faz esse barulho não Ai, puta Que pariu Não Beleza Vamos lá 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 Aí, matamos Nossa, velho Olha o meu sangue Caraca, velho Beleza, galera Eu sei que o episódio ficou meio curto Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Vou tentar trazer mais episódios de Mega Man 8 Mais rápido possível Pra finalizar a série E é isso, galera Valeu e fui Beleza